Dragon Ball Z Com a minha mente vou a mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Versão Brasileira Alamo